Oi gente, meu nome é Renata Leite, eu sou a atriz do espetáculo Sinfonia da Morte e faço a Tereza. Eu sou o Jack Santoro e faço o Dr. César. E nós queremos convidar vocês para assistir o nosso espetáculo dia 17 de novembro no Teatro Municipal Raul Cortez. Às 20 horas.